Paixão Que louca paixão O meu coração sente por ela Gostoso são os doces beijos Que a cada minuto vem na boquinha dela Ela é o domínio Ela é meu destino E o firmamento A filha da vida não teria sentido Sem ter um doce abrigo de um anjo a todo momento Ela é a arma Minha sede mata A esperança varda No meu caminhar Ela é meu tudo Minha própria vida Por Deus escolhida Só para me amar Paixão Que me leva ao delírio As cavalgadas E sonhos reais Paixão sem limite Envolveu nossas vidas Um sem o outro Viver jamais Ela é o domínio Ela é meu destino E o firmamento A trilha da vida não teria sentido Sem ter um doce abrigo de um anjo a todo momento Ela é a arma Minha sede mata A esperança varda Do meu caminhar Ela é meu tudo Minha própria vida Por Deus escolhida Só para me amar Eu acho que é um apoiado